Oi pessoal, 27 de setembro de 2016, estamos a uma semana das eleições municipais e infelizmente ontem mais um ministro do governo, do PT, dos dois governos, Dilma e Lula, preso, dessa vez foi o Palocci. Uma história triste, porque quem não se lembra dos escândalos que viveu o Palocci durante o seu ministério? Aquelas denúncias lá do caseiro, do Eleonildo, que teve até o sigilo bancário quebrado, deu aquela confusão toda envolvendo o Palocci por conta de corrupção. E foram milhões, no momento são milhões de reais desviados, propina, corrupção, envolvendo aí as grandes empreiteiras. O Debreche, com especialidade, o dono já está preso lá esperando o resto, esperando vocês aí, que se beneficiam disso, aí pessoal, essas denúncias, e é por isso que eu faço aqui esse vídeo, só para me comunicar com vocês, eu vou postar no meu Facebook, na minha página, o Movimento em Defesa da Cidadania, vou postar na minha conta do YouTube, e vai ficar aí, para que a gente veja, porque isso aqui é liberdade de expressão, a liberdade de expressão que vocês passaram a vida toda defendendo. Então agora escutem, escutem e prestem atenção, e pode ficar com raiva, faça cara feia para mim, faça, faça um cara feia para mim, pedistas, faça um cara feia para mim. Liberdade de expressão, está lá na Constituição. Então, eu faço aqui um alerta no momento, quem está fazendo essas campanhas milionárias, aqui na cidade de Fortaleza, em todas as capitais, desse ano eu fiz um vídeo aqui na Sapiranga, mostrando o povo dentro da lama, faltando esgoto, saneamento, saúde, dignidade para o povo aqui da Sapiranga, que é um bairro aqui do Edson Queiroz, aqui em Fortaleza. E eu aconselho que todo mundo faça isso, vocês denunciem, usem as redes sociais, usem a internet para denunciar essa roubalheira, essa canalícia, esse atentado contra a vida das pessoas. Gente, vejam esses vídeos que eu fiz, três vídeos que eu fiz hoje pela manhã aqui na Sapiranga, ao lado de um posto de saúde, posto de saúde do doutor Hélio, esgoto a céu aberto, falta de saneamento. Eu duvido que na rua do prefeito, na rua não, desculpe prefeito, eu duvido que na avenida do prefeito, na avenida do governador, tenha lama na coxia, na calçada, esgoto a céu aberto, que falta saneamento, não falta, não falta. Agora as campanhas, as campanhas são milionárias, é muito dinheiro, na televisão é tudo muito bonito, diferente da realidade, diferente do que nós mostramos aqui. Agora vocês sabem de onde é que eles arranjam tanto dinheiro para as campanhas? Tá aí, vocês estão vendo aí a prisão do Palocci, a corrupção, a dobradinha com as empreiteiras, né? De onde é que vem o dinheiro? Então esse dinheiro vem de propina e esse dinheiro é tirado depois de você, do povo, no lugar de ir para a saúde, no lugar de pré-educação, no lugar de ir para o saneamento básico, vai para as campanhas milionárias deles e das contas e para as contas na Suíça. Então estão aí, são quatro ministros do PT presos, presos, né? Tem ministro do PT preso, né? O partido que vendeu a honestidade, vendeu a ética, vendeu a liberdade de expressão e ficam com raiva quando a gente fala, fazem beicinho, agridem, né? Dizem que agora é ditadura, dizem que é golpe, coitados, eu morro de pena de vocês. Então tá aí, quatro ministros do PT presos e é um pessoal que não pode ver dinheiro não, porque são quatro ex-ministros do PT que já foram presos e três tesoureiros do PT, três tesoureiros. É um pessoal que não pode ver dinheiro, pelo amor de Deus. Então está aí, eu estou fazendo este vídeo aqui para que você curta, comente, compartilhe e para que a gente conscientize esses cegos ideológicos que insistem em defender a corrupção no Brasil, insistem em defender ladrões, corruptos, que estão aí roubando o povo. Esses vídeos que eu fiz hoje aqui, põe aí, hashtag sapiranga, hashtag sapiranga abandonada, põe aí, hashtag avenida é Deus Brasil Soares. Vocês vão ver o povo na lama, no lixo, faltando saneamento básico aqui em Fortaleza, uma coisa vergonhosa e vocês enganando o povo com as suas campanhas milionárias, uma coisa vergonhosa. Então, gente, compartilhe isso aqui, me ajude nesses protestos e principalmente, chame, marque o seu filho, marque o amigo do seu filho, marque a juventude, para que a juventude, para que os nossos jovens não continuem sendo enganados por essa classe política ladrona, safada, sem vergonha, que deixa o povo dentro da lama, dentro da lama. Uma coisa básica é saneamento, saneamento. Eles negligenciam na questão dos esgotos, na coleta do lixo, eles não educam o povo, chega um cúmulo de algumas pessoas dizer, ah, porque o povo é maleducado. Maleducado o quê? Todo mundo tem o direito de descartar o seu lixo, de botar o seu lixo para fora de casa. Agora, a prefeitura, o Estado, os governos, eles têm a obrigação de educar o povo e de fazer a coleta do lixo. Tem gente aqui na Sapiranga pagando para a limpeza do lixo. Tem gente aqui na Sapiranga pagando para fazer o esgoto nas suas ruas, nas suas comunidades. Isso é um absurdo. Então, o povo não tem culpa, não. O povo tem o direito de descartar o seu lixo. A prefeitura, o prefeito que foi eleito porque tinha promessas, porque mostrava competência, porque mostrou através do seu marquiteiro que podia resolver os problemas da cidade toda, ele é que tem a obrigação de recolher o lixo do jeito que recolhe na minha rua. Na minha rua, o lixo é recolhido com regularidade. Aqui na minha rua, é. Justiça seja feita. Eu não minto, não. Na minha rua, é recolhido com regularidade. Então, que a prefeitura faça isso em todas as ruas, principalmente aqui na Edilson Brasil Soares, aqui na Sapiranga, aqui nessa comunidade da fronteira, porque o lixo desce, vem para a Avenida Edilson Brasil Soares, forma lama no período de chuvas, as placas dos carros ficam lá, tá tudo isso provado e vocês não resolvem. Entra ano, sai ano, são quatro anos de mandato, vem reeleição e vocês não resolvem. E o povo não tem culpa, não. O povo tem direitos. Direito de colocar o seu lixo na porta e a prefeitura recolher. E se estiver havendo algum problema, a prefeitura, a regional, aqui é a regional 6, meu amigo, doutor Renato Lima, advogado, subsecretário aqui da regional 6, viu doutor, o senhor tem a obrigação de recolher o lixo. O senhor tem a obrigação. E se não está conseguindo resolver o problema, a incompetência é dos senhores, é do senhor, é do prefeito, é do gestor público que não tem capacidade, competência de resolver nem o problema do lixo. Então não é a comunidade que tem culpa porque bota o lixo, não. Não, a comunidade bota o lixo porque não tem onde colocar. Você que mora aí na aldeota, você que mora aí no prédio do prefeito, do governador, se não recolhesse o seu lixo, o que era que você ia fazer? Hein? Se não recolhesse o seu lixo, o que era que você ia fazer? Então, o problema não é do povo, não. O povo não tem educação, o problema é do governo que não dá educação, é do governo que não está recolhendo lixo, é da prefeitura que não está recolhendo lixo. Então, que fique bem claro, espalhem isso. É obrigação da prefeitura. Se o lixo está acumulado aqui na Edilson Brasil Soares, em vários pontos aqui, lixo na rua, uma vergonha, porque isso gera doença, mosca, mosquito, tudo de ruim, isso não é culpa do povo. E isso é culpa do prefeito. O atual prefeito é o doutor Roberto Claudio, inclusive médico, sanitarista médico, doutor Roberto Claudio. Isso é culpa do senhor. Isso não é culpa da comunidade. Isso não é culpa do eleitor. Isso não é culpa do cidadão. Isso é incompetência sua, prefeito. Isso é incompetência dos vereadores. Aqui tem um vereador, o Zier. É incompetência sua, vereador. É incompetência de todos vocês que estão aí na Câmara, que não fiscalizam, que não faz por onde a prefeitura exerceu-se o papel. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo. Eu não sou candidato. Eu sou cidadão. Por isso, eu conto com você, para que a gente continue fazendo esse trabalho em defesa da cidadania, por solidariedade, por compaixão, por empatia, por se colocar no lugar do outro. Obrigado.